Olá pessoal do canal aqui quem vos fala é o Fábio Gesser de São Oroque Santa Helena hoje queria mostrar para vocês a última careta que eu fiz aqui uma 6x4 diesel 30 HP basculante com direção hidráulica bom essa careta foi feita a partir do chassi de uma picape Willis utilizado o eixo câmbio e parte do malejo e o restante foi feito tudo novo o ferro seria estrutura, anel, cuidado com uma geral mesmo roda foi apanhado tudo roda agrícola nova roda para caretamba 6 toneladas ferro seria de mista de madeira com ferro abre a traseira lateral a traseira pode ser tira tirada o sistema de truque é fixo ela vai pegar em torno de mil quilos de peso vai aí vai encostar o truque no chão aqui todo o aparato hidráulico dela mostrar lá a bomba válvula controladora o depósito e o filtro é necessário para a parte hidráulica o câmbio original é a função de estar traçada com reducida simples com tração do jeito que precisar e ainda com roda livre pode ser desligado na roda então o cardan não fica girando à toa não ele só gira o cardan quando seja necessário mesmo embaixo do banco como sempre faço um suporte para guardar alguma peça bateria falta ainda agora a chave de loja o motor 30 com partida elétrica radiador sistema de luz led é uma careta top viu pode carregar aí dois mil dois mil e quinhentos quilos em cima que ela leva tranquilamente vamos experimentar ela então aqui o acelerador manual para você regular a lenta e acelerar e desligar a lenta é rápida a bomba de 45 litros posição hidráulica bem leve firme a bomba de 45 litros a bomba de 14 litros a bomba de 39 encêndo o o o O que é isso? 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 O que é isso?